Também no norte de Minas, em Pirapora, três homens foram presos suspeitos de tráfico. Foi no bairro Nossa Senhora Aparecida. A polícia militar foi até uma casa depois de receber denúncias de que o local era usado como ponto de venda de drogas. O dono do imóvel, Adriano de Souza Santos, de 35 anos, conhecido como Buxudo... Pelo amor de Deus, é... É, meu Deus, é igual o mudinho também, Buxudo. Aqui, rapaz, é conhecido como Buxudo. Ele tentou fugir ao perceber a movimentação da polícia. Foram encontradas quase 300 pedras de craque na residência. Também foram prendidos celulares, um relógio, porções de maconha, cocaína, material para embalar a droga. A polícia aí que pegou os Buxudo lá! Palmas para a polícia militar aí do norte de Minas! Outros dois homens... Outros dois homens estavam na casa. Marcos Samuel Ramos, de 27 anos, e Gedeon Campos Silva, de 28. Eles também tentaram fugir, mas foi todo mundo preso. Inclusive o Buxudo! Os três foram levados para o presídio lá de Pirapora. Ô, Buxudo! Ê, Buxudo, hein! Agora vai rangar aí no presídio de Pirapora, Buxudo! Deve ser ruim o rapaz ter o apelido de Buxudo, né? Você pensou, ô, Paulinho? Você tá andando na rua e o cara assim... Ô, Buxudo! Pelo amor de Deus, Buxudo! Ô, Buxudo!